O que é a foto aqui, Capo? Só que... O que é? O que é a foto aqui? O que é a foto aqui? Aham? A foto aqui? O que é isso aqui? A foto aqui? Aham! Mua! Eu vou fazer a minha espécie. É isso aí? É isso aí? Deixe-se. Deixe-se. Vá para, não. Deixe-se. Deixe-se, pai. Tomei aqui. Tomei aqui. Tomei aqui. Maniféi o óleo. Tomei aqui. Tomei aqui. Tomei aqui. Aba! Cabe-la! Go, baby! Bye!